A gente não aceita a presença dos mortos, a presença dos espíritos, dos fantasmas. A gente não gosta de ser incomodado na nossa rotina. É, depende. Eu gostaria que os espíritos me aparecessem. Eu já fui em lugares sozinho, andei para os cemitérios, já tive morros sozinho que dizia que aparecia no bisome, tudo que é coisa. Só que para mim não aparece, não sei porquê. Já dormi em casa morassombrada, que ninguém consegue dormir. Eu dormi e não vi porra nenhuma. Sabe, Zé do Caixão, eu acredito que fantasma não gosta de encontro marcado. Fantasma gosta daqueles que têm medo. Exato. Não gosta do homem. Se tu vai lá, se tu vem com coragem, o fantasma, ah, esse eu não quero. Ele gosta de pregar peça. Exatamente, você está certo. Ele, na verdade, é um brincalhão. 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 Obrigado.